Então, eles sabem que eu vou chegar, mas não sabem que eu vou chegar assim de repente. Eu gosto é assim, é de chegar e de impressionar. Eu estou numa excitação, apesar desta chuva e deste navoeiro, eu hoje estou feliz, porque hoje vai começar um grande sonho, hoje vou concretizar o meu sonho, malta. Primeiro dia de obras do FI. Olha, eu acho que eles já estão lá dentro. Sintam este espaço, Avenida Sacadura Cabral, número 25A. Fixem esta morada, Avenida Sacadura Cabral, 25A, está aqui. Estão a ver? Ah, é para fixar o FI da Isabel Silva. Bom, são quase, há muitos relógios, mas são quase 8 da manhã e, portanto, a equipa já lá está, à minha espera. Os empreiteiros, todos. Este espaço aqui, esta luzinha amarela, é aqui. Só chegou um. Este é o Joaquim, Joaquim já está aqui, a equipa. Hoje é para partir tudo. Hoje é para partir. Vamos dizer. Bem, vou começar a mostrar-vos tudo. Beijo só. Primeira semana, Joaquim, olhe para ali. A palavra de ordem é... De-mu-li. Balneários, casas de banho, marmita, corredor, treino. É isto. A próxima parede quer ser eu a destruir, que é para ficar na terra. Amor, não tem nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para não ter a cabeça dela. Vamos lá para tudo. Cuidado! Não! Aqui é a Esparta. No cima consegui? Não consigo. Eu não consigo. Só não consigo, eu não acredito. Isso é verdade. Eu contribuí para destruir a primeira parede no jogo do FI. Vai, será? O que você faz aqui, Jumbo? Mais ou menos. Mais ou menos. Jumbo, como é que é? Só fazer. Como é que é? Só um minutinho. Só para ver se eu só ganho o saquizomba. Porque? Eu já esqueci o que eu fiquei. Eu venci a minha decisão. Minha mulher fica aqui sentada no meu carro. Você me falou aqui. Já aqueceste? Vou estar melhor. Temos que ter alturas. Vamos imaginar que temos aqui um atleta que tem dois metros. Pá! Ele tem que poder treinar à vontade para não bater com a cabeça no dedo. Todo tipo de pessoas, não é filho? Claro que é o Carlos que vai fazer tudo. Mas eu quero deixar aqui a minha máquina. Está bom. Um, dois e três. Ai que temporizador! Espera aí. Três. E agora para ali um grande beijinho. Malta, por hoje é tudo. Vamos continuar a demolir. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Mua!